Você já ouviu falar dos pilares da criação? Vou dizer pra você aqui que é uma das coisas mais extraordinárias que existem no universo. Fica aí que você vai conhecer, se caso você já conhece, vai se surpreender com o que ela tem. Aliás, com o que a gente já descobriu até agora dela. Essa é uma sugestão de tema enviada pelo Hallison William. Vamos conhecer então o pilar da criação. Os pilares da criação são três colunas de poeira e gás, localizados na nebulosa da águia. Ela está a cerca de 6.500 anos-luz de distância de nós aqui da Terra. Esses pilares foram fotografados pela primeira vez pelo telescópio espacial Hubble, em 1995. O que acabou se tornando a imagem mais famosa da astronomia. Esses pilares são conhecidos por serem berços de estrelas. Eles são formados por gás e poeira e estão se condensando para formar assim novas estrelas. O interessante do pilar da criação, desses pilares, é que esses gases presentes ali são extremamente quentes. E as poeiras são extremamente frias. Então gera esse colapso quando as duas se unem. E esse colapso acaba formando assim novas estrelas. Dentro deste interior desses pilares, dizem, inclusive acreditam, que existem milhares de estrelas bebês que estão se formando. Só que o processo para o nascimento de uma estrela leva de milhões a bilhões de anos. Ou seja, nós, humanos, pequeninos, que vivemos praticamente nada em comparação ao tempo do universo, nunca veremos uma estrela nascer. Vai levar bilhões de anos, para ser mais preciso. Outra coisa interessante desses pilares é a questão da altura deles. Para você ter uma noção, da base até a parte do topo de um pilar da criação, de um deles, leva cerca de 100 anos-luz para você conseguir alcançar. Ou seja, se você pegar da pontinha aqui de baixo e você subir até a ponta, viajando a 300 mil quilômetros por segundo, levaria 100 anos para você chegar lá. É grande ou não é? É muito grande. Esses pilares são compostos por cerca de 90% de hidrogênio e 10% de outros gases. Eles estão sendo destruídos lentamente por conta da força da gravidade e das estrelas que eles mesmos formam. Fala a verdade, se o pilar da criação não é uma das coisas mais fantásticas que a gente já viu do universo.